Ariana Fonseca, boa tarde Ariana. Liberou geral então, é isso? Agora a responsabilidade vai ter que ser de cada um, não é? A gente é que vai ter que se vigiar. Isso mesmo, Glaucia. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. A medida passa a valer a partir de hoje, já pensando aí nas vendas do comércio pra este fim de ano. Antes os shoppings podiam abrir aí das 11 da manhã até as 9 horas da noite por causa da pandemia, mas agora podem abrir normalmente das 10 da manhã às 10 horas da noite. Assim como as lojas de rua que também podem abrir no horário normal. Elas estavam com um período limitado aí de acordo com o decreto do GDF do dia 2 de julho que colocou algumas restrições aos estabelecimentos. Mas é bom lembrar que os protocolos de segurança e prevenção contra a Covid-19 continuam. Ou seja, nas lojas não pode aglomerar, tem que usar máscara, disponibilizar álcool em gel para os clientes e aferir a temperatura de todo mundo assim que entrar nos centros comerciais. Já em relação aos bares e restaurantes, chegou ao fim a restrição no limite de 6 clientes por mesa. Mas olha só, os cuidados tem que continuar, hein? Limpeza regular em mesas, cadeiras, cardápios e também usar mais a ventilação natural ao invés do ar condicionado. Volto com você aí no estúdio, Glaucia. Obrigada, Vioriana, pelas informações. É isso. Então,